Esse branco no trio, é, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro, e quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou no canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colando o teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua, para o seu trio, mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro x1 o Dudu, cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor Eu to acelerado, eu não tiro perto o acelerador Cala a boca o x1 nunca aconteceu, agora mano pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente meu mano, pode pá truta que eu atingi agora Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado, vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu to na tua frente Cantinha competente Eu tenho maior consideração por você, e sei que você é meu amigo Prado, o cante está muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu envio vocês três de vez Não importa se for no U.S. em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma E pick up pra mim é compromisso Eeeeeee Vem, 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 vem 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do E.S. O 90 e o Feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco Que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois pontos de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final Um maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima Nem desfalque, mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano É uma tudo free Benzema, Vini Jr. Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid Mas no Rap Truta Cê não é Real Ei, faz uma reza Só fala de passado Mas a última que ganhou Foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos A última vez Vocês perdeu Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1 Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason não quis tá olhando Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joga igual Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Cê joga igual Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí Meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Vamos lá Votação primeiro round Da grande final É com vocês plateia Barulho pra Nel Kurt e Brandon Barulho pra JP Jair e Dudu Pela plateia Nel Cante Prado Jurados em 3 2 1 1 1 Unânime 1 a 0 Nel Cante Prado Recomecem Filho Segundo round Eu Nós que volta Levanta a mão na boa humildade Batalha da aldeia O bagulho é só o primeiro round Não acabou nada não Certo O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também Na boa humildade Certo Isso é evento de rap Não é teatro não Levanta a mão nessa porra E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora DJ do Fran Geral de novo Dá uma humildade Dá uma humildade Porra Que isso Que isso Cadê a mão de Geral Yeah Cadê a mão de Geral Yeah Cadê a mão de Geral Yeah Eu vou ver o cantor Uou Uou Rimas em 3 2 1 Pra bater em vocês Eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Pera aí mano Pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Dois 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 Se é meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode ir pra meu mano Você vem slow Só que o cantor bate matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o mestre Só que mano Eu sou mais verdadeiro Quero que se for do mestre Sou melhor do mundo Cante truta É lupa de pedreiro Ah Yeah Cala tua boca meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Ponte line na cara Receba Pega essa porra pivete Mano você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo Minha punch line receba Yeah 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 Ele disse Minha punch line receba Só que mano é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as surras E ficam os anéis Ah Você quer lembrar Acho melhor que é melhor Nem gritar Tem que eu falei de x1 Mas se quiser agora Eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o pra do L é a copia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador Mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa Porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste Ganhando a segunda Bem a seguida Eu faço a rima Minha, minha Você sabe por que agora Eu bato em ti Cante Tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ô Pode ter certeza Mano que crítico É o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado No teu estado Acabo com esse cara Meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro Eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma Cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras É mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Stalk Cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De Trap De Flow E de Hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Faz família Joga a mão pra cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Vai morrer Mas e quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Sem maldade Eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo Eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali Te admirando e ouvi da torcida Hoje eu não vou perder pro João Essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado viu eu ganhando da prata E hoje vai ver ganhando ao vivo É o motivo Engraçado assim Sabe que eu faço facinho? Sabe o espaço da sua barriga? É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota Você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia? E agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta Vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self-service E vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você é fraco Porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é Tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service Ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada E o prado veio pra te matar Sua é self-service A minha é delivery, a sua tá aqui A minha tá em todo lugar Ah, a sua tá em todo lugar Mas não tá aqui no palco Por esse motivo o prado Eu vou mostrar que agora Você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete Só que você se compromete Ai, quem dera uma self-service Pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro Que agora a Jack já tá fluindo Ai, quem dera se é self-service Mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só cascamos que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram Mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live Você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você E você era inteligente Chama o Dr. Felipe Pra vir consertar seus dentes Aham Temos no momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio Nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo rejavu Daquela vez no espírito santo Que os punk em você junto com o Dudu Para de falar de passar do mano Você sabe que você tá louco Nadam e morreram na praia Tô na praia com a água de coco Olha só mano Você sabe nada meu mano Agora eu falo pra você Aham Eu nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cirelo, pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mando no final vai tomar um pau Você tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto fé no litoral Sabe como é que é Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu mato o Jaya Eu vou partir lá pra baixada sartista Eu já termino esse mando Agora meu mano Você sabe ligado Você não tá no litoral Termina aqui é dourado Mano eu acabo contigo Meu mando Agora eu falo por favor Ele quer fora de praia Jaya lá de Salvador Yo, yo Nossa Que foda Que foda E o vitale é em 3, 2, 1 Rima Você sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você pá debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia Do que no Rio de Janeiro Rima 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 Eu provo que ele Tadinho Bop Ai preto Ganhei no Tik Tok Aqui Obrigado a todos de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração Mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade